Saudações, comunidade. Daqui fala o Clíderes Manuel, fundador do Bitcoin Angola. Eu tive feito esse vídeo ontem, porque verdadeiramente esse vídeo é do tema que nós falamos ontem, mas infelizmente por causa de alguns imprevistos, por causa de alguns imprevistos, não pude fazer o vídeo para publicar para a comunidade, mas publicamos sim ontem o artigo onde consta os temas que nós falamos no dia de ontem. Então, todos os dias vou procurar colocar um novo vídeo no nosso canal do YouTube para atualizar a comunidade e para manter também o nosso canal ativo, que é também um dos objetivos. E, como vocês sabem, ontem nós falamos de um tema da nossa aventura, Bitcoin Angola Academy, da nossa primeira turma, e nós falamos sobre mineração de criptomoedas no dia de ontem. O tema foi mineração e o primeiro ponto que nós falamos no dia de ontem foi o que é mineração de criptomoedas. Onde nós aprofundamos um pouquinho da história da mineração, desde o princípio até agora, porque, como vocês sabem, a mineração sofreu alguns processos com o passar do tempo, mas ontem nós falamos isso de uma maneira mais aprofundada. E a comunidade tem sim se mostrado engajada, apesar de que devíamos ter mais participantes na nossa aventura, contando com o número de pessoas que temos na nossa comunidade, mas nós entendemos que muitas pessoas não estão a participar pela questão da internet. Eu até já recebi algumas mensagens de pessoas a dizerem que não estamos a participar porque nós não temos internet, é difícil, a conexão, sinceramente entendemos, entendemos essa parte. E, por causa disso, a partir da próxima semana, iremos começar a publicar paulatinamente os vídeos que estamos até essa semana. Porém, lembrem-se, a experiência não será a mesma, não será a mesma. Será uma experiência diferente porque quem está participando na mentoria está a perguntar ao vivo e está a ter uma experiência mesmo real daquilo que está a acontecer. E ele está a mesma perguntar diretamente, está a perguntar diretamente para mim, diretamente para alguns convidados que estamos até na mentoria. Então, a tirar de dúvidas, tudo cara a cara. Como vocês sabem, estamos até a nossa reunião no Zoom, está sendo no Zoom. E ontem o primeiro ponto foi sobre mineração de criptomoedas. O segundo ponto que nós falamos ontem foi o halving do Bitcoin. Esse halving que já está aí à estreita, vai já acontecer daqui a pouco, em maio. Então, se preparem para o halving. Nós aprofundamos mais no halving no dia de ontem. Não vou entrar aqui em detalhes em relação ao halving. Se você quer saber mais em relação ao halving, lê o nosso artigo de introdução à mineração de criptomoedas. Está lá mesmo no nosso blog. Eu vou procurar também deixar o link aqui na descrição. Introdução sobre mineração de criptomoedas. Já tem o básico que você precisa saber sobre o halving. Porque ontem, na mentoria, aprofundamos mais um pouquinho. E também houve mais contribuições dos mesmos da comunidade, daquilo que eles pensam sobre o halving. Está sempre mais subindo troca de experiências. O terceiro ponto, da de ontem, foi como escolher a melhor máquina de mineração. Muitos membros pensam em investir em mineração. Então, ontem, nós chegamos a falar quais são as melhores máquinas, como escolher. Também tem um artigo no nosso blog sobre isso. Mas, repito, quem está participando na mentoria, está a ter uma experiência real. Está a perguntar diretamente. E nós estamos a mostrar, em tempo real, como escolher a melhor máquina. Contando, óbvio, com os objetivos de cada um. Todos nós temos um objetivo diferente. Quando pensamos em investir em mineração, tanto em mineração física, como em mineração de nuvem. Então, ontem, tivemos também essa parte da experiência real. E o quarto ponto, depois de falarmos como escolher a melhor máquina de mineração. O quarto ponto foi, se ainda é possível ou vale a pena investir em mineração de criptomoedas. Porque já vai mais de 10 anos que o Bitcoin foi criado. Mas, além do Bitcoin, nós temos as altcoins, que são alternativas ao Bitcoin. Se daqui a um tempo, ou agora, imaginemos que depois do halving, a mineração sim estará mais difícil. Se a mineração de Bitcoin ficar mesmo muito, mas muito difícil. Aí sim, nós temos altcoins. Pode-se minerar o que? Litecoin. Pode-se minerar Ethereum. Pode-se minerar outras criptas que são alternativas ao Bitcoin. Essas altcoins, como vocês sabem, foram criadas para resolver problemas que o Bitcoin não conseguiu resolver quando foi criado. Infelizmente, o Bitcoin não é imprefeito. E tem altcoins que vêm para suprir a necessidade do Bitcoin. E hoje, nós daremos oportunidade da nossa mentoria e hoje nós falaremos sobre como converter os Bitcoins em Kwanzaa ou Euro. Eu vou fazer um novo vídeo a falar sobre isso. Então, esse foi o tema que nós falamos no dia de ontem, em relação à mineração de criptomoedas. E nesse último ponto, já me esquecendo, nesse último ponto, como convidado, nós tivemos Sérgio. Sérgio Fragão participou conosco no último ponto em relação ao investimento de criptos. E também tivemos um bom apoio, excelente apoio de outro membro da comunidade. O Fábio Pinheiro tem participado bastante na comunidade. Tem ajudado muito os membros, novos membros da comunidade. Então, abraço, Fábio. Obrigado pelo apoio que tens dado aos novos membros. Foi um excelente apoio no dia de ontem. Tivemos também apoio do Fábio Pinheiro. E ontem foi um excelente dia. Então, se você quer fazer parte da mentoria, só temos mais por aí dois dias para terminar a primeira turma. Essa é a primeira turma da mentoria. Está a ser uma mentoria de graça, lembrando. Ninguém está a pagar nada na primeira turma. Todo mundo está a aprender. E os membros que estão a fazer parte da mentoria já estão a aplicar aquilo que estão a aprender. Então, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal. E se você quer fazer parte da mentoria, entre no link abaixo na descrição. Vou fazer um novo vídeo a falar sobre o tema de hoje e nós daremos continuidade no novo vídeo. Então, é só seguir o novo vídeo sobre a quarta aula da mentoria. Então, se inscreva no nosso canal, ajuda a comunidade a crescer e até o próximo vídeo.